E aí, Beto? Vamos dançar, peixinho! Bora lá! Hoje é festa! Hoje é festa! Infelizmente é essa ideia. Mas fica um abraço do amigo e fica aí ligado que daqui a pouco tem mais recria pra vocês. É só o próximo festival chamar a gente. É isso aí, Beto. Bora, Ferrari! Abre aí o microfone de Ferrari, por favor! Sou que alucina toda a massa E na batida da alfaia pega a raça Eu sou um aracato dessa canção Que ensina todo mundo esse refrão Sou que alucina toda a massa E na batida da alfaia pega a raça Eu sou um aracato dessa canção Que ensina todo mundo esse refrão Sai! Sai! Pato que na estadeira é de Olinda Que assém o rebolado da menina É brilho que dá cor ao carnaval E contagia na linguagem universal Pato que na estadeira é de Olinda Que a sonha o rebolado da menina É brilho que dá cor ao carnaval Que contagia na linguagem universal Sou que alucina toda a massa E na batida da alfaia pega a raça Eu sou maracato dessa canção Que ensina todo mundo esse refrão Sou que alucina toda a massa E na batida da alfaia pega a raça Eu sou maracato dessa canção Que ensina todo mundo esse refrão Quem quiser pode dançar Que é brega que eu vejo aqui ó É até o chão História, tradição da raça negra Que ajudou a etnia brasileira Muita vez usada pra homenagear Já tem trevos que vieram esclavizar História, tradição da raça negra Que ajudou a etnia brasileira Muitas vezes usada pra homenagear Já tem trevos que vieram esclavizar Que alucina toda a massa E na batida da alfaia pega a raça Eu sou maracato dessa canção Que ensina todo mundo esse refrão Sou que alucina toda a massa E na batida da alfaia pega a raça Não sou maracato dessa canção Que ensina todo mundo esse refrão Essa história é do Angra Subaia Hoje causa a revolução Que o mundo se revela na fusão Bate forte, faz todo mundo pulsar Fique esperto, o MPB tá no ar Hoje causa a revolução Que o mundo se revela na fusão Bate forte, faz todo mundo pulsar Fique esperto, o MPB tá no ar MPB, MPB, MPB Aí galera Muito obrigado Uma boa noite Obrigado a todos que estão aqui Desde o princípio Obrigado a meus amigos de banda A todos os amigos de banda Que hoje estão aqui no palco Que nos gostamos recebendo Esse é o Senna Peixinhos Bem-vindo a nossa casa Bem-vindo ao nosso seguro Alé, eu te lia Alé, eu te lia Obrigado, boa noite Um beijo pra todos